Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa mais, que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar pra dar e vender. Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso Ou não é nada disso Eu quero é todo mundo Neste carnaval Hoje eu quero fazer o meu carnaval Se o tempo passou Espero que ninguém me leve a mal Se o samba Se o samba quer que eu prossiga Eu não contraria o não Com o samba eu não compro Briga do samba Eu não abro mão Amanhã ninguém sabe Traga-me um violão Antes que o amor acabe Traga-me um violão Traga-me um violão Antes que o amor acabe Antes que o amor acabe Traga-me um violão Hoje nada Hoje nada Me cala este violão Hoje nada Eu faço uma batucada Eu faço uma batucada Eu faço uma evolução Amanhã ninguém sabe Traga-me um violão Traga-me uma morena Antes que o amor acabe Traga-me uma morena Traga-me uma morena Antes que o amor acabe Antes que o amor acabe Antes que o amor acabe Antes que o amor acabe